Olá pessoal, vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer no almoço de hoje. Eu nem mostrei eu colhendo para vocês, porque esse aqui é um resto de milho que sobrou do que nós fizemos para a manha. Já fiz várias vezes refogado e já fiz também o angu, polenta, alguns falam angu, polenta e eu falo polenta, entendeu? Aí esse mais fresquinho aqui que tá mais molinho, vou mostrar para vocês, duas espigas tá mais mole, vou fazer refogado e outro que tá mais duro, vou fazer a polenta. Aqui o feijão que o papai já colheu hoje, já debulhou hoje, eu poderia até ter feito o vídeo dele debulhando para vocês, mas passou, né? E aqui um quiabinho, os pés de quiabo daqui ainda tá tímido ainda, tá produzindo direito não. Abobrinha, tem também uma pimentinha verde, olha para vocês ver essa pimenta é gostosa, gente, que pimenta é gostosa, é tipo uma roxa preta e aí eu amasso e coloco no tempero, gente. Aí tem uns três tomatinhos também, uns três gilózinhos, aí eu vou fazer com quiabo, meu pai gosta muito, eu prefiro fazer separado, mas ele gosta junto, uns lóu quiabo e abobrinha. E aqui uma banana de fritar, só duas é suficiente para fazer para mim e papai, então tá, vou tá fazendo, tá? Aí daí depois de pronto eu mostro para vocês como ficou gostoso, ok? Aqui é a palha do milho, vou mostrar para vocês também a palha do feijão, para provar para vocês foi colhido aqui, olha que tanto tá bonito, feijão fresquinho, fresquinho, olha. Vou colocar para cozinhar agora. Olha, os pés de feijão já com as folhas amarelando, é sinal que o feijão já tá bom de colher, tá, né? Bom assim, né? Para comer verde, para ele secar não, ainda tem que esperar uns dias. Aqui as as palhinhas que encobrem o feijão. Jake, aqui o Jake, gostoso ele. O que que você tá vendo, hã? Tá vendo alguma coisa, né? Então é isso aí, pessoal. Acompanha o vídeo aí que vocês vão ver o almoço agorinha, tá? Vou colocar o feijão. E a gente refalza o feijão antes e coloca ele para cozinhar. Aqui, gente, o tempero, ó. Aí às vezes a gente compra muito alho, para não perder, eu pego e faço o tempero. Olha o que fica bonito, ó. Já coloco o alho, cebola, né? Cebola eu coloco um pouquinho, que é para não perder o tempero. E coloco a pimenta verde, o cheiro verde. E aí na hora de fazer a comida, o tempero tá pronto, é bem rápido. Aí aqui eu vou lavar os quiabos. Vou lavar os quiabos, a babrinha, a tomatinha. Não dá para pegar tudo, mas é isso que eu tô fazendo agora. É aqui da roça, né? Mas acaba, às vezes passa no seco, né? As tempos no seco, você tem que lavar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se ele pegar um pano, para não poder secar os quiabos, gente, eu gosto de secar ele. Para não ajudar ele a não babar. A babar bem, e também, outro segredo também, é se ele vai bem fritinho. Antes de colocar água. E aí Obrigado. 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 E aí pessoal, papai pescando, ó. Chorão? Chorão. Engolei o trem lá no bolso. Ele chama chorão porque ele chora? É, eu sei. Esse aqui não é bem o chorão não, esse é o bagre. É o bagre. Chorão, ele dá um fiadinho. É? É. Esse aqui não tem jeito. Não sai não, papai? Engoliu desse jeito? É. 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 É, pessoal, desse jeito, fritando o quiabo, primeiro, ó, o molho não baba, ó. Não tem nem um pouquinho de baba. Ó. Agora eu vou ali trocar o pneu do carro antes de almoçar, porque nós temos que ir para a cidade. Papai ir no médico. Aí depois eu vou mostrar o restante do almoço. É. 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 está pegando? pegou uma meia dúvida que chique é pequeno demais e não engole não engole a isca? não vai parar lá não está puxando escapou eita Lia e o medo do celular cair dentro da água deixa eu filmar aqui para vocês verem os peixinhos que ele já pegou